O avanço da tecnologia está cada vez mais rápido, não é, Ana? Com certeza. E a cada dia aparecem novos dispositivos que ocupam um lugar de destaque em nossas vidas. É o caso da internet, dos smartphones, dos tablets, enfim, ferramentas valiosas que facilitam muito a nossa vida. Mas, como diz o ditado, a diferença entre o que faz bem e o que faz mal é a dose, é a quantidade. E quem tem criança ou adolescente em casa sabe que muitas vezes eles exageram na dose. Mas como saber se o tempo que os pequenos ficam na frente das telas é o ideal? E mais, como saber se os conteúdos que eles acessam são próprios para a idade? Ou se o que assistem está fazendo bem ou mal? Para ajudar as famílias a se orientarem melhor, o governo abriu nesta terça-feira uma consulta pública sobre o tema. Celular, tablet, televisão. As telas fazem parte do cotidiano dos brasileiros. A dúvida surge quando crianças e adolescentes entram na conversa. Há um jeito seguro para a exposição deles, as telas? Essa é uma das perguntas que o governo pretende responder na consulta pública sobre o uso consciente de telas e dispositivos digitais. A iniciativa envolve pelo menos cinco ministérios. Não é possível mais viver em sociedade sem o uso de tecnologia, sem o uso de telas. Então a gente precisa, nas escolas públicas em especial, conseguir que os professores se sintam capazes de entender qual é a melhor forma de uso de tecnologia. Passar isso para os seus alunos, passar isso para as crianças e adolescentes, para que eles possam ter um uso saudável da tecnologia. A consulta pública estará disponível por 45 dias. Qualquer pessoa pode opinar por meio da plataforma participa.br. Os resultados serão usados na elaboração de um guia oficial com orientações para toda a família. A ideia é aproveitar as vantagens da tecnologia, afastando os riscos do uso indiscriminado de telas. Nós estamos falando de possibilidade de comunicação, de expressão inédita, de produção e distribuição de comunicação. Portanto, a ideia é, obviamente, que os familiares responsáveis tenham ferramentas para lidar com esses problemas e questões ligadas ao uso excessivo, mas que também a gente possa iluminar e reforçar as questões positivas que estão envolvidas no uso desses dispositivos. Além dos impactos na saúde física e mental das crianças e adolescentes, outra preocupação é com o status de consumidor dado aos menores de idade. Código de defesa do consumidor. Código não aceita que a criança seja tratada como consumidora. O marco legal da primeira infância, de igual maneira, é perempitório no sentido de ser considerada abusiva qualquer tipo de veiculação publicitária que trate crianças e adolescentes como consumidores.